Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é a Venezuela. A Venezuela, que é um país muito importante, que fica ali na ponta norte da América do Sul. Lá tiveram início as Guerras de Libertação, a partir de 1810, com o Simão Bolívar, o libertador, a terra de Simão Bolívar, aquele que sonhou com a pátria grande e que caminhou para conquistá-la. Não deu certo, mas o sonho está aí. É a terra também de Simão Rodrigues, o grande educador caraquenho e o primeiro educador a pensar uma educação libertadora e que garantisse a soberania popular. A Venezuela, que é também terra de Hugo Chávez, presidente Hugo Chávez, que ganhou as eleições e a partir de 1989, com todo um trabalho diferenciado, mudou novamente a cara da América Latina. A Venezuela, que hoje vive uma situação bastante difícil, a partir de uma guerra econômica deflagrada pela direita local, com o auxílio, obviamente, dos seus inimigos internacionais. E é sobre esse tema que vamos conversar. Então, vamos começar a nossa conversa trazendo alguns elementos da história recente da Venezuela, da Quinta República, inaugurada aí com a eleição de Hugo Chávez. Começamos contigo, Nildo. Cláudio Lenbon, prazer ter a Laura aqui no programa. As pessoas falam da Venezuela e do resto das histórias dos países latino-americanos, ignorando a densidade histórica desses países. Não se compreende a emergência do bolivarianismo e do presidente Chávez, dessa figura, sem entender o que era a chamada política dele, Pacto del Punto Fijo, na década de 50, que estabelece o que se chamou lá uma Quarta República, uma configuração específica do Estado, da economia e das instituições políticas do país, que, no contexto de um capitalismo rentístico, é um sistema político que estava corroído pela corrupção e por um controle de dois partidos, que era a Ação Democrática e COPEI, dois partidos tradicionais, um partido social-democrata, os chamados ADECOS, Aliança Democrática, e o COPEI, social-cristão, um cristianismo de direita, de origem, e que se eram os dois grandes partidos que se alternavam na política venezuelana por quase 50 anos. Configurava algo que os venezuelanos chamaram de política de coroios, que é uma política em que os partidos brigam em cima e que as massas populares são objeto apenas de voto. Qualquer semelhança com o sistema petucano não é uma coincidência aqui. Porque os dois partidos que se matam, lá na Venezuela, inclusive, diziam que a diferença entre um ADEC e um COPEIano é que um comungava aos domingos e outro não. Aqui no Brasil nem esse requinte de disfarce temos, mas é um sistema político que basicamente não representava as maiorias. E que se alternava no controle do Estado. E se alternava no controle do Estado, inclusive, de maneira muito vexaminosa, porque quando ganhava os ADECOS, inclusive o serviço diplomático, estava repleto de COPEIanos. E quando ganhava os COPEIanos, o serviço diplomático e outras funções do Estado venezuelano estava repleto de ADECOS. Então havia uma convivência entre os dois partidos em benefício da classe dominante, que deixava, sobretudo, a renda petroleira longe da mesa do povo. A renda petroleira nunca chegou no povo. Nem no auge do período social-democrata, na qual encabeçado por Carlos Andrés Pérez, era a figura mais importante na América Latina para divulgar a social-democracia alemã, a social-democracia europeia. Carlos Andrés Pérez era a grande figura da social-democracia mundial na América Latina, com a capacidade de radiação. Não vamos esquecer que quem criou a OPEP, isso foi criado na Venezuela por um impulso latino-americano. Então a visão estratégica de recursos tão importantes como o petróleo, isso tudo nasce aqui na América Latina. E o que se chama bolivarianismo é uma corrente que vem das profundezas da Venezuela contra, precisamente, um sistema político ultra-corrupto, que não consultava o povo e que a riqueza desse imenso excedente petroleiro tampouco chegava na mesa da população. Daí o imenso atrativo do presidente Chávez para essas maiorias, que passaram não só a ter acesso à renda petroleira, passaram a ter algo muito importante na política, que aqui é estigmatizado, esterilizado, condenado, que é o fato de que a população passou a incidir na política. A emergência das massas na política. Toda a grande decisão da Venezuela, as eleições, os referendos, a convocatória da Constituinte, tudo as grandes, gigantescas marchas, se davam com a participação das massas na política. Algo que para o brasileiro é estranho, porque nem Lula, nem Dilma, nem nos períodos de imorância, nem nos períodos de maior crise, jamais convocaram o povo para fazer política. Nunca. E na Venezuela isso é um dado. Quer dizer, após a desaparição do presidente Chávez, ficou essa experiência líquida, forte, que o povo aprendeu a fazer política, a marchar com suas próprias pernas e com sua própria cabeça, que é muito difícil de destruir. É a função que aqui quer se negar, o caudilho na política, o caudilho no sentido hispânico, o líder político, o líder militar, o líder estrategista, aquele que vê para além do parlamento, aquele que vê para além do critiquismo parlamentar. Daí, inclusive, a dificuldade do presidente Maduro em estar à altura do presidente Chávez, da figura histórica. Então, esse é o berço na qual nasce o bolivarianismo tão mal compreendido na América Latina e, sobretudo, no Brasil. Laura, então agora poderia passar para nós um pouco dessa visão desde dentro, né? Sim. Primeiro, graças pela convite de estar aqui. E estou totalmente de acordo com o que o que disse o professor. Para adicionar um pouco mais, porque a explicado muito bem o processo inicial de Venezuela. Venezuela, no siglo XIX, a princípio de 1900, era productora de cacao e café. Tenia um tecido productivo de exportação, vivia de isso. E, a partir dos anos 50, quando se estabelece já a explotação do petróleo como tal, é que vêm os problemas, né? Então, só para adicionar um pouco mais, por exemplo, no momento em que começa a nacionalização da indústria petrolera, por 75, 76, as condições eram um 70, 30, para a empresa privada e o Estado. Então, isso fazia que Venezuela fosse um lugar de explotação extranjera, onde desinstalaram uma quantidade de empresas multinacionais, imperialistas, quase todas, de países estrangeiros, e iam a Venezuela, era a sacar o petróleo, e a levar os benefícios, porque não se criou, a partir desse momento, uma espécie de rede ou de tecido productivo nacional interno. Então, era uma quantidade de multinacionais no país estabelecidas para produzir o petróleo e levar os benefícios. Por isso, Venezuela tem muitos problemas também de fluxo de capitales, de salida de capitales, e de caída das reservas internacionais em grande volume, porque o que as empresas fazem se instalar no território e sacar os benefícios. Isso a nível petrolero. Depois, a chegada de Chávez, que vem marcada por Caracas, quando as políticas neoliberais são muito aplastantes no país, e Carlos Andrés Pérez estava fortemente influenciado por o Fondo Monetário Internacional e aplica os recortes, os ajustes presupuestários, quando o povo, junto com os militares, naquele momento, Chávez lança um golpe militar, que, bueno, pode ver desde fora como um golpe militar, mas se vê desde dentro como um hastio da população em busca de sair da pressão dos recortes e das influências. Ninguém pode esquecer que precisamente nessa revolta contra um plano de ajuste muito semelhante ao que nós estamos vivendo no Brasil neste momento, só que com um corte de subsídios e tarifas, etc., algumas organizações independentes afirmam que foram assassinadas cinco mil pessoas. Sim, ainda não está determinada. Não há uma comissão de verdades sobre isso, então foi diante de uma imensa rebelião popular, não é uma insurgência de militares golpistas contra um governo social-democrata e constitucional. Não, é uma revolução. Desde fora se vê como um golpe de Estado militar, mas internamente se vive como uma revolução do povo em busca disso, apoiada por este grupo de militares e, bueno, liderada por Hugo Chávez, que no momento em que se dá conta de que há pessoas que estão morrendo em que o processo para, como dizer, o movimento que se estava dando nesse momento e se faz responsável dessas caídas, dessas mortes e ele vai preso. A partir de ali, Hugo Chávez, que não era conhecido na população venezolana, se chama a atenção porque há uma pessoa que se faz responsável de algo. até esse momento venezolana não havia sido responsável de nada. E ele vai à cárcel responsabilizando-se da situação e quando sai, já sai em outro nível, sai como uma figura popular, a buscar chegar a governar o país, mas desde uma democracia, com o apoio popular, entendendo que as coisas se fazem melhor nesse sentido. E aí é quando começa a sair e aí gana em 98 com um altíssimo imenso apoio popular. E a partir de ali entramos em uma etapa que, por exemplo, eu poderia considerar como um desenvolvimento endógeno em Venezuela antes, não visto, porque Venezuela vivia como uma espécie de espejismo em que as multinacionais dava como uma espécie de migajas para a população, se explotava e vivia um pouco da importação dos bens. Nós seguíamos sem ter um processo produtivo, vinha empresas como Procter & Gamble e as grandes, e, bom, Polar, e venezolana, mas grande, e vinha em esse momento, importam tudo, e o que fazem em Venezuela é empaquetar, empaquetam e vendem e já está. Então, a Venezuela que conhecemos no início de 1900, onde tinha um 15% urbano e um 85% rural de população, mais ou menos, passa a ser nos 90, um 84, 16. Então, Chávez, 84% urbano e um 16% rural. Então, Chávez se encontra com esses cinturões de pobreza ao redor de las cidades, com essa quantidade de gente com muitas necessidades, um país bastante complicado e, encima, com esse nível produtivo escaso. Gente, então vamos agora fazer um intervalo e vamos para o próximo bloco, onde então vamos falar desse processo bolivariano, o que acontece a partir, então, de Chávez. Só um pouquinho e já voltamos. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos. Hoje falando sobre a Venezuela, com o professor Nildo Ricks e com Laura Vitriago. Já falamos, então, do processo, como é que aparece Chávez na cena venezuelana. Ele vence as eleições em 1998 e inicia um novo processo na Venezuela conhecido como a Quinta República. E aí, todo um outro trabalho que vai se desenvolver no país. Então, é sobre essa Venezuela chavista ou bolivariana que eu gostaria que vocês falassem uma análise desses 14 anos de Hugo Chávez na Venezuela. Pode começar com você, Laura. Vale. Em esses 14 anos, Chávez, o primeiro que faz é um cambio na Constituição Nacional que era necessário porque já estava quase obsoleta e impedia muitas libertades para poder executar. E há outro cambio importante em 2001, que é o cambio da lei de hidrocarburos. Custão de que no princípio se aumentou um 30% a tributação das empresas transnacionais que estavam trabalhando em Venezuela e nenhuma se foi. Nenhuma se foi. e há uma com a que se está discutindo que está na parte de reclamação com o outro país, mas está ali, e segue trabalhando e segue producendo. Depois de isso, ao longo de estes anos, houve outras reformas de 2004, 2006, onde já incrementaram os impostos, sobretudo, a nível de impostos, porque havia que ajustar bastante tudo isso. E, bem, vem o acontecimento, há um mudança também de estratégia a nível nacional que consiste em distribuir os recursos que generava o petróleo, que é basicamente a única fuente de ingresos para o povo, ou para as misiones que se chamam, que era uma forma de retribuir ao venezolano essa quantidade. Partindo de que não tínhamos um nível de educação, havia uma alta taxa de alfabetização, de analfabetos, perdão, também havia uma alta taxa de problemas de saúde, havia um sistema de saúde público, mas muito básico e em muito mal estado, e vivendas, por exemplo, não estavam entregando-se à população, havia muito pouca, então, essas missões se estabeleciaram, porque houve também um paro petrolero, quando a gente começa a fazer todas essas reformas a nível de política e a nível interna da empresa PDVSA, que é Petróleos de Venezuela, então, a partir de ali começam a haver golpes e vem o golpe petrolero, que é o que se chama, que era uma série de manifestação da direita para tratar de evitar que o preço, que as empresas que estavam produzindo ali se levaram no petróleo e que a empresa petrolera venezolana fosse um pouco mais de protagonismo, que realmente possuía o poder do Estado sobre a matéria prima. e a partir de ali começam já depois que se estabiliza isso, Chávez tentou abrir essas missões que eu estava comentando e realmente funcionaram, o sea, o povo está a punto de entregarse ahorita o milhão e meio de vivendas que vão entregadas com um mínimo a pessoa custa o dinheiro porque dizem que não custa nada a vivenda e sim custa e tem que pagar uma coisa simbólica e tem durante uns anos conseguiu a escritura dessa obra. Por exemplo, se criticava agora muito que a oposição estava dizendo que ia entregar as escrituras a essa gente das casas. Isso, por exemplo, seria um erro porque a gente deveria custar pelo menos algo simbólico que valore um pouco o esforço também do Estado. E depois se foi criado a missão de saúde onde houve uma colaboração com Cuba e os médicos cubanos foram atender os barrios mais humildes da população de Venezuela onde os médicos venezuelanos não entraram em nenhum momento e então se buscou um programa de proteção e os únicos que se atreviam a entrar eram os médicos cubanos e entraram e pudieron darles saúde, vacunação, saúde mínima ambulatoria a gente que tinha... E o fim do analfabetismo também, que é muito importante. Sim, é muito importante. E depois a educação do sistema educativo foi outro pilar muito importante dessas reformas, dessas misiones, dessa estratégia do governo chavista que, está reconhecido por a Unesco como um dos melhores programas de educação, se chegou quase ao 100% de alfabetização, ou seja, não está ao 100%, ou está já com 90% e pico, 94%, e, pois, isso ajudou muitíssimo a que agora tenha uma educação acessível para toda a população. Nildo? Algo fundamental que a tradicional miséria do liberalismo brasileiro nunca está disposta a aceitar. O liberalismo de direita e o liberalismo de esquerda, que aqui a conduta dos liberais de esquerda e direita é como o país deve ser, como deve funcionar o capitalismo, como deve ser a democracia, sem nunca tratar como de fato é o capitalismo e como de fato é o sistema político. É uma forma de iludir os problemas fundamentais. Mas observem, aqui a figura do presidente Chaves no Brasil, por preconceito ou pela ignorância brasileira sobre a Venezuela e a América Latina, apresenta o presidente Chaves como uma ameaça à democracia ou como uma tendência totalitária. Qualquer coisa. E agora isso vai crescer com o Trump, precisamente porque Trump já está colocando a Venezuela como uma ameaça aos Estados Unidos. O Obama também já tinha feito. O Obama também já tinha feito, não há diferença. Nesse aspecto a política externa entre republicanos e democráticos é sempre muito parecida, ainda que cada qual simule a sua maneira. mas observem bem, o sistema político está podre, o presidente Chaves se candidata com uma única bandeira, fazer uma constituinte. Ganha a eleição. Quando ganha a eleição, reduz o congresso que foi eleito com ele a funções orçamentárias e convoca imediatamente uma constituinte. Essa constituinte é eleita, trabalha durante seis meses, faz uma constituição, ao final da qual se autodissolve e se chamam novas eleições para um congresso novo e para a presidência da república que a direita boicota, o bolivarianismo faz a absoluta maioria e o presidente Chaves se reelege presidente da república por um sexenio, seis anos. Esse é um processo democrático. Isso é um processo democrático. Observe o Brasil. Saímos numa ditadura com todos os crimes impunes, com a dívida externa que era privada que foi estatizada e passou a ser do Estado em benefício dos capitalistas e nós tínhamos uma eleição ordinária no sentido pleno da expressão, era uma eleição ordinária que todo mundo votou para deputado federal e para senador, essa excrescência que tem no sistema político brasileiro que é o Senado da república e tem que ser extinto. Vota, esses caras decidem então fazer uma constituinte ao cabo do qual nasce a constituinte de 88, não vai a referendo a plebiscito como foi na Venezuela que depois de ter feito a constituinte se autodissolver, essa constituição foi a referendo popular e foi votada por mais de 70% da população. Então aqui no Brasil um congresso que era um congresso ordinário se transforma com poderes constituintes, faz a constituição e depois continua tocando a vida normalmente. Você veja a pobreza gigantesca do liberalismo de direita e esquerda brasileira que se atreve a falar mal do processo bolivariano da Venezuela que instituiu a quinta república em prejuízo da quarta em que ficou para trás não só a forma de apropriação da riqueza petroleira que era basicamente comandada por multinacionais passou a ser nacional e um sistema político que virou unicameral. um novo sistema político uma nova justiça quatro poderes não mais a teoria dos três poderes de origem francesa temos quatro poderes cinco poderes e agora cinco poderes poder popular e poder eleitoral então cinco poderes quer dizer uma nova concepção que está nascendo que a sociologia brasileira vai começar a estudar daqui a 40 anos com uma dose de atraso sempre conveniente para a classe dominante e que mostra duas formas de constituição que tem algo que é fundamental que eu queria chamar atenção novamente que é o fato que no processo venezuelano ele é considerado aqui autoritário populista ditador ditador por uma coisa fundamental porque naquelas questões de estado e da economia a população vota através de referendos e incide sobre as questões centrais veja no caso brasileiro o governo golpista e corrupto de temer está suprimindo a previdência suprimindo a CLT e fazendo uma austeridade por 20 anos e isso não vai a voto popular eu tenho dito que se o congresso brasileiro fosse composto pela família da matriz de calcutá isso não estaria no âmbito de uma decisão de um congresso tem que passar por um referendo então essa é a diferença entre as duas razões e a razão pela qual a elite brasileira e sobretudo o jornalismo brasileiro os acadêmicos detestam o presidente Chávez porque ele foi objeto de manifestação das grandes massas decidindo as questões centrais da economia do estado e da cultura e lembrando que o presidente Chávez passou por um golpe quer dizer tentaram dar um golpe nele em 2002 2002 e foi levado de volta ao poder pelo próprio povo que saiu às ruas e obrigou o golpe a se desfazer então essa ideia de que é um ditador um totalitário se desfaz bastante com relação a isso mas a gente vai dar mais um intervalo e já voltamos só um pouquinho voltamos então com o nosso programa pensamento crítico do instituto de estudos latino-americanos aqui da universidade federal de santa catarina e hoje falando sobre a venezuela e vamos agora nos reportar a atualidade da venezuela temos visto bastante nas mídias sociais na mídia comercial brasileira que a venezuela está em pleno caos que as pessoas estão comendo lixo que enfim que é o verdadeiro desastre o governo venezuelano hoje então vamos ouvir um pouco sobre esses novos tempos da venezuela pós-chaves como a gente já viu aqui todo esse trabalho feito ao longo desses 14 anos todas essas mudanças na venezuela levaram a venezuela um outro patamar inclusive o patamar de levar como locomotiva da américa latina a ideia da integração da pátria grande e agora com o nicolás maduro vivendo esse momento aí de ataque sistemático por parte não só da burguesia interna como da classe dominante internacional então nildo falar um pouquinho sobre essa proposta generosa do chaves da questão da integração e também desse momento difícil da venezuela hoje são dois temas distintos o primeiro revela a importância do presidente chaves não para os venezuelanos mas a dimensão latino-americana que essa figura tomou a bandeira da integração latino-americana era uma bandeira de banqueiros de burocratas de especialistas o presidente chaves começou a tratar o tema da pátria grande que é um tema simples os europeus fizeram a comunidade econômica europeia e aqui no Brasil eu vejo gente derramar lágrimas quando a inglaterra sai da comunidade econômica europeia do euro nunca entrou mas na comunidade econômica europeia como se fosse uma integração própria e não se comove com a ideia da pátria grande da América Latina sem a qual nós não vamos poder negociar com os Estados Unidos e ter grau de soberania que os países subdesenvolvidos dependentes necessitam então esse quer dizer de uma ignorância atroz é de uma ideologização absurda então o presidente chaves foi a figura que colocou o ideário de Simão Bolívar a circular novamente saiu das estátuas das estações de metrô e saiu do eurocentrismo da avenida e daquela visão eurocêntrica de Simão Bolívar para assumir a figura de Simão Rodrigues para assumir a figura do próprio Simão Bolívar de Manuelita Sainz das grandes figuras da história venezuelana que a ignorância brasileira e a ideologia da direita aqui e de setores liberais esquerda também estão sempre tratando de ocultar porque antes era o problema que tudo vinha de Moscou então era do comunismo internacional com o presidente chaves tudo vinha da história venezuelana e eles nunca os bolivarianos da Venezuela nunca quiseram ditar regras para nós eles falavam das condições deles e propunham algo elementar que é a unidade latino-americana em torno de um programa próprio sem os Estados Unidos e sem o Canadá isso que se consolidou agora há pouco tempo com a CELAC esses boçais embaixadores boçais sobretudo essa gente que é majoritária no Itamaraty que não percebe a importância da pátria grande e de ter uma concepção própria isso que os europeus serão sem os Estados Unidos que os asiáticos também fazem e que nós latino-americanos estamos fazendo agora com a CELAC uma comunidade latino-americana e caribenha e nações sem que o Canadá e os Estados Unidos estejam mas observando que está sob ataque quer dizer com essa crise na Venezuela hoje se diz bom agora acabou esse sonho é verdade eu diria assim em primeiro lugar essa importância dessa força motriz que foi o Chávez recolocar esse termo em circulação obrigou direita e esquerda liberais de esquerda e direita conservadores católicos atos todo mundo vai discutir novamente a América Latina isso é um fruto é uma conquista que ninguém pode negar o presidente Chávez a segunda são as imensas dificuldades econômicas da Venezuela que não foge de nenhum outro país latino-americano o Brasil não poderia falar porque é o sujo falando do esfarrapado mas que tem feições particulares a revolução bolivariana ela tem uma imensa falha ela não supera o rentismo petroleiro e agora na conjuntura ideal tem um problema grave que é o tema da inflação que pune especialmente os pobres o Estado tem na Venezuela mecanismos de compensação mas não faz mais do que alimentar a espiral flacionária na Venezuela tem um problema central qual é o problema não é incompetência de governo ainda que haja incompetência no governo não é corrupção do governo ainda que haja corrupção no governo o problema central que ninguém toca aqui é que a Venezuela tem abundância de divisas depende do preço de petróleo com algo fatal que é controle de câmbio com conta de capitais abertas não pode deixar conta de capital aberta não pode nem no Brasil nenhuma parte do mundo mas aqui a mídia esconde esse tema então há uma transferência desse excedente petroleiro que vem por conta das exportações venezuelanas que mais de 94% são oriundas do petróleo é basicamente um país petroleiro que exporta e não fica com isso por quê? porque através do sistema privado estatal bancário e de um conjunto de atravessadores eles mandam esse dinheiro para fora e devolvem para o povo a inflação o Estado defende o povo reajustando os salários fazendo correr a esteira de mecanismos de salários e preços é claro que é ruim para a vida da população a inflação põe os mais pobres mas uma estratégia de controle da inflação como nós temos no Brasil pode premiar os ricos que é o caso nosso agora é preciso fechar a conta de capitais na Venezuela e aí o impasse é muito claro esse fechar a conta de capitais seria não mandar mais esse dinheiro não deixar livre circulação que os capitalistas possam colocar fora os dólares esse é básico traduzido em uma linguagem popular é isso precisa controlar isso ou seja ou a revolução bolivariana que está adormecida no povo eu faço uma distinção teve uma revolução bolivariana agora tem um governo bolivariano são coisas distintas ou a revolução corta a jugular do rentismo financeiro que é o controle dos bancos e a fuga de capitais ou esse setor liquida com a revolução bolivariana porque vai continuar drenando essa imensa riqueza petroleira para fora para contas bancárias e isso alimenta o processo inflacionário interna essa eu diria esse é o o ponto central porque não há um problema e claro e fazer esse excedente petroleiro se transformar numa força produtiva Venezuela não tem nenhum problema que a Venezuela importe papel higiênico para usar aqui a grave propaganda que se faz contra o Bolivar Unido se o país a renda petroleira isso acontece na Arábia Saudita em todos esses países acontece a mesma coisa país com abundância de indivíduos origem petroleira o rentismo e o Brasil está entrando nessa por causa do pré-sal também vai ser cada vez pior aqui ou se tem o uso produtivo do excedente ou as altas finanças ganham uma força inusitada no Estado na política e na cultura e que mata qualquer processo e que tu pensas Laura mira con respecto a la integración eu acho que foi fundamental a ideia de Chávez em seu momento em 2004 justo depois do golpe petrolero que teve ele em Venezuela depois de seu golpe o golpe que ele dieron a ele e basicamente coincido com que foi uma ideia para que seja algo interno de Latinoamérica e do Caribe a ideia do processo de integração como o ALBA como o UNASUR como o PetroSUR é mais de convergência mais de complementariedade de luta contra a pobreza de buscar e da exclusão social de fazer um processo que esteja pensando em uma pessoa realmente não nos benefícios das empresas que o resto de processos de integração que conhecemos estão baseados em isso então desde esse ponto de vista eu acho que além de ser uma boa ideia e de estar centrada realmente em uma pessoa foi um dos pilares que está permitindo a Venezuela hoje em dia manter essa resistência que está tendo com a crise que está levando porque já são muitos anos já levamos já quatro anos três anos antes de que morasse Chávez já começava uma escasez e uma pressão muito forte econômica e interna e está resistindo tanto eu acho que outro país teria sido muito difícil de sustentar mas Venezuela ainda tem uma consciência social que seja que está fazendo que o povo resista não sei quanto tempo mais vai resistir porque está sendo muito difícil a situação interna mas tem um apoio também de fora com países que mantêm essa situação E Laura o que seria exatamente essa guerra econômica que hoje acontece na Venezuela a gente sabe que tem a burguesia da direita ainda domina o processo de distribuição dos produtos por exemplo do que o que está levando mais agora é a escasez é como o pilar mais importante que está sofrendo a população a inflação é sem dúvida um indicador importante a nível econômico aunque eu considero que está manipulada esse dato de inflação está inducido por que porque tu ves agora a economia venezolana tem como duas partes tem como duas economias internas uma que está subvencionada com produtos de a cesta básica tem produtos subvencionados por tanto se calcula a inflação dos produtos subvencionados não é a inflação de três dígitos ou se estima o FMI que chega a passar aos quatro dígitos vai passar aos mil por cento então isso pode ser complicado mas há uma manipulação do setor privado que tem o poder não só distribuir a cesta básica completa como por exemplo empresas polais que é encarregada de producir o 90% da cesta básica e de distribuir a população então não está fazendo nada disso a empresa privada nem está producendo nem está distribuindo os coches tu ves os concessionários vacíos desde hace anos mas não se foram não se a Toyota Ford estão todas as empresas mas você quer comprar um carro ou um auto e não pode comprar então há uma espécie de manipulação bárbara com respeito aos produtos tem por exemplo desaparece a leite então não há leite a gente tem que fazer filas enormes para conseguir um litro de leite mas você tem yogures mantequilla todos os tipos de queso todos os derivados da leite então você diz se não há leite para ver como producido todo isto como está a nevera llena com estas coisas então se vê claramente desde o meu ponto de vista que há uma guerra econômica completamente enfocada diseñada é uma estratégia que foram desaparecendo produtos específicos e depois voltam ao mercado então sacam o leite mas volta a leite é muito estratégica e basicamente esse é um problema por que acontece isto pois por o controle cambiário como dizia o professor há rato que se estabeleceu um controle cambiário em Venezuela há um tempo atrás e porque havia uma fuga de capital muito alta e se estabeleceu isso eu não creio que um controle de câmbio seja efetivo tantos anos então isso teria que ir eliminando mas é complicado fazer um tipo de então por isso se diz que é uma guerra porque na verdade é uma planificação de toda uma situação bom a gente já volta para o nosso último bloco do nosso programa Pensamento Crítico voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico uma produção do Instituto de Estudos Latinoamericanos da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje falando sobre o nosso vizinho do norte Venezuela lembrando aí que já passaram quatro anos da morte de Hugo Chávez então um programa também especial aí lembrando esse grande líder da nossa América e como a gente sempre faz no último bloco uma dica de leitura a nossa dica é o livro Raízes no Libertador que foi o primeiro livro publicado pelo Instituto de Estudos Latinoamericanos e é uma coletânea que é o resultado de uma a primeira jornada bolivariana que é o evento mais importante do nosso instituto então aqui temos textos que falam justamente desse processo histórico venezuelano sobre a constituinte venezuelana comunicação educação é um trabalho muito bacana da editora Insular resultado aí do nosso trabalho aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos e voltando então a falar da Venezuela que tem aparecido aí na mídia nacional e internacional como um estado prestes a se acabar praticamente quer dizer se fala muito a todo momento que está terminando o governo de Maduro já se acabou agora pouco a direita tentou um referendo revocatório para tirá-lo do poder e por conta de estar eivado de fraudes de problemas o conselho eleitoral lá o poder eleitoral não ainda não deu o ultimato sobre se vai ou não acontecer esse referendo porque encontrou muitas irregularidades no processo inclusive pessoas mortas assinando as listas né enfim aquela confusão toda lá então essa Venezuela vai se acabar como é que vocês veem quer dizer Trump agora também entrou na parada dizendo que a Venezuela é um grande inimigo extraordinário inimigo uma ameaça a América uma ameaça inclusive aos Estados Unidos como é que vocês veem aí agora o futuro da Venezuela nessa guerra econômica nesse processo todo e nessa nova conformação né que a gente tem de poder hoje nas Américas principalmente a partir do governo de Donald Trump pode começar com respeito ao futuro eu o que sinto segura é que ele decidirá o povo venezuelano como se ha feito nos últimos anos 14, 15 anos 16 anos vai ser democrático e se respeitarão todos os poderes tanto na Constituição como no Supremo como no centro electoral e vai ser o que decida a população venezuelana o governo até o que eu sei neste momento está aplicando uma estratégia eu vejo um pouco mais encaminada para o desenvolvimento porque já tratou de evitar de romper essa dependência da renda petrolera e está estabelecendo um tecido produtivo próprio então está activando o que eles chamam de motores produtivos onde han distribuído todo o todo o sector produtivo venezuelano em sectores e estão arrancando esses sectores com apoio de todas as partes porque han tentado sentarse com a empresa privada para ir em conjunto mas também estão apoio muito do povo com os chamados CLAP que são associações do povo o povo está associando para distribuir alimentos e medicamentos de produtos de primeira necessidade que estão sendo escaseados então eu acho que a estratégia vai encaminada para uma independência produtiva própria para criar um tecido produtivo isso é um processo muito longo e não vai haver efectos em dois quatro não vai passar uns quantos anos mas por exemplo pelo menos já começou a arreglarse e depois outra coisa fundamental são os acordos com a OPEP que estavam um pouco congelados e agora se colocam um pouco de acordo nos últimos meses para cá de controlar a produção petrolera o qual tentam estabilizar um pouco mais o preço do petróleo o que significaria uma entrada de divisas um pouco mais importante que lhe permitiria levar a cabo essa reestruturação do processo produtivo e, bom, nesse sentido é um pouco o que mudou também o cono monetário que isso estava sendo um problema a nível de corrupção e de... E são problemas na Venezuela sim, o cono monetário a própria inflação se o estava comendo na política monetária e se estavam vendendo o bilhete de maior denominação que era o de 100 bolívaes se estava vendendo na frontera com Colombia e aí doble tribu aí passava algo muito complicado que era que estavam saqueando a massa monetária do país então não somente o venezolano se estava encontrando com um preço muito alto da questão por a inflação mas que se estava quedando sem dinheiro porque não havia dinheiro circulante isso fazia que aumentasse mais a máquina de produção de dinheiro e estava havendo uma grande quantidade de dinheiro em circulação mas não sabia onde estavam os bilhetes realmente no território venezolano quedava um 30% de os bilhetes impressos e não se sabia onde estava o resto e como não podiam sair as divisas porque estava o bloqueio então decidiu a manipulação internacional e nacional decidiu sacar esse dinheiro por colombia então compravam os bilhetes de 100 bolívares os compravam na fronteira por mais do valor de 100 bolívares e depois colombia permite um tipo de mudança na fronteira e outro na bogotá no banco central então havia um jogo de tipo de mudança você compras aqui a um preço e depois o revendes em bogotá e ganas muito dinheiro convidindo um bilhete de 100 bolívares em 40.000 bolívares por exemplo é uma coisa super impressionante eu não sei se me teria ocorrido mas o han feito e por isso han tenido que mudar o econo monetário também assim rapidamente ou seja que vão com uma série de estratégias e medidas que estão tomando para poder resistir e poder um pouco cambiar a dinâmica do país e evitar a renta petroleira mas em quanto a nível político as eleições serão as que definem o futuro temos mais dois anos pela frente com Maduro e temos como falei antes os Estados Unidos já decretando guerras estaria Venezuela nesse pacote do Trump que tu achas não estaria como sempre esteve desde que aqui na América Latina durante muito tempo as pessoas que começam acompanhar o debate agora na década de 70 60 80 qualquer povo que se levantasse era acusado de estar seguindo as ordens de Moscou era um problema dos comunistas depois que a União Soviética desapareceu então os Estados Unidos tiveram que começar a criar outros demônios por aqui e começaram a criar todos eles o principal instrumento monstro que os Estados Unidos criou é o nacionalismo latino-americano é o medo que os Estados Unidos têm de que um governo encabeça efetivas reformas em favor do povo aqui na América Latina é esse o temor dos Estados Unidos nunca foi o comunismo from Moscow nunca foi foi as reformas que o Fidel Castro fez em Cuba logo em 62 logo depois que os Estados Unidos apoiaram a invasão de Cuba e o mesmo aconteceu com Salvador Aiyende na década de 70 e a derrubada violenta de Salvador Aiyende depois de ganhar as eleições e colocar uma figura como Pinochet apoiada pela diplomacia Kissinger e criminosos de guerra dentro dos Estados Unidos e o mesmo quando derrubou o governo João Goulart no Brasil e implantou uma ditadura de 21 anos com apoio sistemático dos Estados Unidos do Congresso dos Estados Unidos do Departamento de Estado dos Estados Unidos tudo comprovado agora de tal maneira que na América Latina e o possível é o assassinato do Chávez porque também se fala que ele pode ter sido assassinado não poderíamos descartar nenhuma dessas hipóteses o que incomoda a política dos Estados Unidos é que os países latino-americanos sejam soberanos e decidam sua vida por sua própria conta e sobretudo que decidam sua vida com influência popular porque quando aparece um governinho como aqui o do Lula não incomoda a diplomacia dos Estados Unidos por quê? porque o povo não participa das decisões o problema é quando o povo participa das suas decisões e aprende a fazer política então quando tu me pergunta qual é o futuro da Venezuela o futuro da Venezuela eu não diria eu entendo o que a Laura está dizendo tem um calendário eleitoral mas o futuro da Venezuela define o povo venezuelano em que sentido profundo preciso da expressão é que esse povo aprendeu a lutar e tem uma consciência imensa sobre ele aparece como sujeito histórico o povo como sujeito histórico é o que nós não temos no Brasil por isso é muito difícil porque aqui quando se pensa isso logo se pensa em eleições há uma regressão intelectual no Brasil muito grave que é a redução da política às eleições então o sujeito quando pensa política ele pensa na dimensão do voto ele não pensa na participação da massa em decisões estratégicas eu quero repetir o governo Temer que é um governo corrupto que através do Congresso Nacional que é um covil de ladrões que não poderia estar decidindo nada está suprimindo a previdência social como instituição que começou em 26 se consolidou em 34 com Getúlio Vargas e que está acabando com a consolidação das leis do trabalho e que está decretando uma austeridade por 20 anos isso está sendo feito sem consultar o povo está sendo contra o povo então aquelas pessoas que estão no Brasil esperando 2018 são de uma ingenuidade e uma cumplicidade com esse sistema sem paralelo é o contrário do que a profundidade das missões na Venezuela por exemplo exatamente os programas sociais que existiam aqui no Brasil existiam na Venezuela tinha uma diferença na Venezuela a profunda participação popular você veja que no Brasil nem sequer a erradicação do analfabetismo aconteceu coisa que aconteceu na Bolívia na Venezuela e no Equador certificado pela Unesco meus queridos não era os comunistas bolivarianos de lá que decidiram isso foi certificado pela Unesco quer dizer o fim do analfabetismo quer dizer nós lá nem isso aqui conseguimos erradicar e ainda temos o analfabeto político aqui que é aquele que acredita exclusivamente no poder da urna e não das grandes transformações então na Venezuela a despeito da imensa crise da diferenciação que eu faço entre um governo bolivariano e uma revolução democrática bolivariana o que vai acontecer é que o povo vai decidir em última instância não nas eleições em dois anos nos combates cotidianos que atravessam a juventude as classes médias os bairros populares o pequeno lumpen a pequena lumpen burguesia venezuelana pro imperialista vinculada a cisneiros ao grupo polar etc e tal toda essa gente elas tem que passar pelo combate da lua da pressão do sindicato das associações da consciência popular e é isso que vai decidir então não tem fim de processo nenhum a ascensão de Trump nos Estados Unidos e a volta de governos mais ou menos conservadores da América Latina não encerro nenhum capítulo é continuidade da luta em outras condições então pra fechar né Laura tudo isso que se diz também o muito do que se diz nas redes sociais e na mídia comercial tem muito de manipulação e de mentira sobre esse famoso caos e esse desespero na Venezuela sim a situação na Venezuela não é fácil para os venezolanos está sendo complicada mas mas tem escasez de produtos dos principais produtos da cesta básica e de medicamentos então está sendo difícil isso é verdade isso é verdade e mas mas não é tão exagerado como se fala nos medios de comunicação internacionales redes sociais e sobre todo Venezuela em nenhum momento é um país de amenaza para ninguém é um país completamente de paz onde mais bem Venezuela busca a integração a paz com outros países ou seja apesar das diferenças com o governo dos Estados Unidos Venezuela está apoiando ao povo estadunidense com entregas de barrigos de petróleo a barrios muito humildes e não esquecer que Venezuela e o presidente Chávez esteve empenhado desde o primeiro momento quando ninguém falava nisso num acordo de paz na Colômbia e foi o primeiro que disse que as Farc não teriam mais saída se não fosse uma negociação de fato as negociações com a Colômbia estão muito pendentes pelo problema que tínhamos na fronteira e o presidente Santos está colaborando nas últimas conversas e tem entendido o problema da queja de Venezuela e estão no processo de ver como o solucionam então Venezuela sempre está buscando uma maneira de manter os acordos de paz e de manter as relações com todos os países internacionais então muito cuidado com as informações é importante ouvir também outras fontes e não apenas da mídia comercial que a gente sabe é manipuladora e mentirosa então encerramos nosso programa de hoje sobre a Venezuela e voltamos daqui a 15 dias tchau